Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Pontes aqui, mano, trazendo mais um vídeo da série Baú do Tesouro do Pirata, cara, e hoje é o baú número 27, mano Vocês ainda não, provavelmente quem tá assistindo esse vídeo ainda não sabe onde é que está, né? Então eu vou mostrar aqui pra vocês, tá bem aqui, ó, o local aqui, ó Como de costume, né? Já pausa o vídeo, vai lá nos comentários, comenta aí É, tá em tal lugar, eu acho que é tal lugar, aí pá, entendeu? Que eu vou ver se vocês vão acertar ou não, tá? Eu digo que esse local, cara, é um pouquinho difícil, tá? Tô tentando aqui, já tem um tempinho que eu tô tentando fazer esse vídeo aqui E tô caindo e morrendo, cara, mas vamos ver se a gente consegue agora, beleza? Então eu já vou começar aqui e lá no mapa a gente já mostra onde é que está, beleza? Então bora Duas horas depois Show de bola, estamos aqui no avião Galera, deixa um like pra tá ajudando a gente, mano, porque esses vídeos tá difícil pra caramba Porque os caras não estão mais pegando o baú Eles simplesmente estão entrando só pra matar os caras que vão pegar o baú, tá? Então galera, deixa eu mostrar aqui pra vocês onde é que está, tá? Ó, no mapa vocês viram lá que tem um lugar bem, uma casinha em T, né? Existe essa aqui, ó, tem várias casinhas daqueles tipo T, ó Tem essa aqui, mas ele tá bem aqui, ó Nesse vão aqui, ó O último que teve, que foi o de ontem, ele tava aqui, né? Esse tá mais aqui, ó, tá? Então eu vou pular logo bem antes aqui, cara Que eu vou usar uma tática de buscar ele no gás E agora o cachorro do vizinho ainda conseguiu fazer a proeza de ficar latindo aqui, ó Então vai desculpando aí, galera Vai ter que ficar... Olha o carinha ali, velho Foi só falar que não tinha ninguém Caiu já um doido ali, mano Poxa vida Ei, cachorrinho abençoado Agora vamos ver aqui Mano, eu vou ter que pegar aquele carro ali e sair daqui, velho Aquele cara vai vir atrás de mim É muito prejudicado, mano Você fazer a trocação aqui por causa do ping Ping é muito alto, velho Então larga muito, cara O que torna muito difícil você trocar com alguém, cara Aquele vídeo que eu fiz Acho que foi o penúltimo vídeo que eu fiz usando a WM lá e tal É o único jeito, velho Aqui de você conseguir jogar legal aqui É de a WM Porque você fica de longe atirando nos caras, entendeu Então os caras nem te vê A hora que você já dá Pera aí, já foi, né, velho Agora se você for pra trocação aqui, mano Não dá certo Vai destruir carro, doidão Pelo menos a WM eu já tenho Beleza, acho que já tá dando Vamos ver no radar já, já Eu vou ver no mapa onde é que tá Aqui, vamos ver aqui no mapa Ih, tá dentro do safe, hein Tem que ir pra lá no safe mesmo Vamos pegar um morrão aqui E vamos pegar os caras lá de cima Se tiver cara lá, vai morrer lá de cima Olha lá o carinha lá Pedamante do meu carro Destruiu meu carro Estragou meu colete Tirou a blindagem do meu colete Olha o outro lá Hum, tá usando fogueira Estragou meu colete Eu vou ver no mapa onde é que eu vou ver Não vou ver no mapa onde é que eu vou ver Eu vou ver no mapa onde é que eu vou ver vou recuar porque carinha é capudo em carinha é capudo velho olha o ping velho como é que eu vou fazer uma trocação cara desse e aí 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 caraca eu tive que usar estratégia ali esperei ele vim aí o que que eu fiz eu pulei para trás já que eu vi que ele tava de 12 um pulo para trás tá ligado é porque a 12 dele não ia ter alcance para trás tá muito longe e aí e aí e aí e aí e tem um carinha lá ainda oi 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 e eu achando que eu ia ser o que era o único que ia tá pegando no gás Olha só que sacana a gente vai ter que ficar bem espero que não apareça outro aqui fácil mesmo que eu fiz com ele né Eita caramba o gás tá fortão velho E aí achei agora vou pegar ele que agora eu fiz uma partida e não peguei ele pronto agora eu peguei aqui ó ele aqui ó tá agora você já sabe onde é que tá deixa eu relar mais um kit tem um 10 kit velho pode relar aqui vai acho que vai dar vai dar de saída aqui hein então esse é o lugar galera tá para ter ajudado vocês aí e agora eu vou correr tentar sobreviver velho que eu vi agora tá tá difícil negócio aqui em gás tá muito forte cara eu já vi um tá lá no celeiro e tal os dois no celeiro vão começar a trocação lá o cara rochou lá no celeiro e aí ó fica aí dançando então fica dançando não fica dançando zero ela e aí já vi e atrás tratou ali E aí E aí E aí E aí E aí e grama ele me acertou na cabeça primeiro caraca velho cara foi bom foi bom foi bom foi bom você jogou bem mas aquela que eu dei na cabeça do carinha lá dentro do celeiro foi mais bonita ainda hein vamos ver galera o que que veio agora aqui no baú do tesouro beleza galera o vídeo eu tive que fazer uns vários cortezinhos aí mano para poder ficar mais dinâmico que a partida demorou bastante entendeu eu tive que andar bastante para chegar lá já na hora que tivesse no gás na esperança de não encontrar ninguém vocês viram que eu ainda encontrei uma pessoa lá né mano mas é assim que tem que que fazer você tem que cair bem longe para você tentar pegar lá beleza vamos ver o que que veio aqui então aqui na caixa vamos ver que a caixa de itens abrir mochila e chapéu e um emblema só beleza bem galera esse é o vídeo espero que vocês tenham gostado espero ter ajudado vocês deixa um like aí compartilha se não for inscrito se inscreve aí no canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos beleza eu sou Marcelo Apontes vou ficando por aqui fiquem todos com Deus e eu fui